Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Zero X e bora pra mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh! For Memories Animes e bora lá! Bom pessoal, no vídeo passado a gente liberou o Labyrinth Mage e Seto 2, né? Depois eu fiz uma farmadinha nele e também tequei aqui no Seto 2 Pra conseguir esta maravilha que eu tinha comentado no vídeo passado, né? Se iria comprar ou não, então eu deixei pra comprar uma, tá? Dropei duas e deixei pra comprar essa terceira e aí fechar, né? De resto, o deck é o mesmo do vídeo passado, né? Eu peguei trio também aqui do Ishigo Rollon, né? Aumenta 500 pontos, a gente chegou a dropar um em vídeo, né? E aí os outros dois eu peguei off, né? Então com esse deck a gente vai avançar, mas antes eu vou... Eu vou comprar aqui a terceira, né? Vai ajudar bastante essa trap Então eu acho que não tem cartas imune a trap, né? Não sei, talvez lá pro final os boss tenha os deuses do jogo aqui Eu não sei quem, quais são, né? Mas de toda maneira aí a gente tem três dessa miragem do corvo, né? Que é uma excelente trap, né? Então a terceira tá aí, show de bola Aí eu vou tirar o Naruto, né? O Zumaki Naruto aqui, show de viragem do corvo Trio! Agora é só salvar e seguir, né? Por causa a gente tem uma derrota aqui Mas eu acho que não, tá? O deck tá bem forte Então eu imagino que a gente tanque aí Numa boa O personagem que virá agora Que é o Sec Metal, né? A gente vai liberar ele Aqui, ó O Mage da água, né? Então show, né? Vamos seguir aqui A gente libera o Ocean Mage e o Sec E lá no Free Duelo a gente faz uns duelos Pra ver se dropa alguma coisa interessante Em vídeo, né? Então partiu aqui Ah, ele tem um campo de água, né? É, pode ser que talvez o Sec complique Por causa do boost, né? Vai, a mão veio podre, né? Mas vamos lá, cara Vamos lá Vamos botar a Big Maw Porque ela tem um efeitinho, né? É uma sacanagem o Shanks não ter efeito Lamentável Mas vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Opa Ah, ela usou espada Espada número 4, eu acho Essa aqui, né? Ah, não, não Não é espada De Haribel Essa carta ataca duas vezes Que a gente interessante Tá, vamos Vamos de Gon Atacando duas vezes aqui Esse negócio de atacar duas vezes Ajuda muito Pra ataque de campo, né? Porque querendo ou não É um ataquezinho aqui De 5k Somando os dois, né? Foda que tipo Só serve pra isso, né? Ele não consegue Praticamente ganhar de ninguém Na trocação de soco Pelo ataque baixo, né? Mas ele ajuda bastante no deck Então tá aí Se ele quer apelar com espadas A gente apela também, né? Cara, como a EA desse jogo aqui Ela é viciada em usar espadas à luz, cara Pô, chatão isso, mano É toda hora Não dá pra deixar A máquina ficar com um monstro em campo, né? Pô E o foda É que agora ela vai botar um monstro, né? E no próximo turno vai usar o vírus Vai limpar o meu campo Na real, acho que eu deveria ter guardado aquele vírus Tá Eu não vou usar o Saitama ainda Eu vou usar o Shigo Holland aqui Vou tomar raio na cara, né? Agora é de... Não? Boa Isso é bom Isso é bom Talvez acabou o efeito, não? Nice Ah, nem precisou, né? Já o Shigo entrando com a BAM Cai Tegsuga Final É o Pika Pô, ainda deu o Pou A ainda, mano Caralho Foda, hein? Demorou turno pra caralho Mas mesmo assim a gente conseguiu ainda um... Um Pouzinho A aqui no... No coisa, né? Vamos lá, mano Sack já deve ser mais complicado, né? Será que a gente dropou alguma coisinha aqui? Não, né? Ok Ok Não tem problema, cara Porque o que interessa mesmo é que é o Sack Parece que ele dropa uma das Bijus Falaram que as Bijus estão OP Que tem uma fusão lá Mas ainda não... Não me liguei como é que faz a fusão ainda Mas em breve eu vou mudar o deck Pra... Pra dar uma variada também, né? Acho que no próximo vídeo Eu acho que hoje esse pá Eu já venho com o deck de Biju Ou eu deixo esse deck de Biju aí Pra... Pra zerar Já que falaram que é muito forte, né? Ó, o New Gate aqui Cara, o Barba Branca é simplesmente muito foda, né? Não tem jeito 5k e... E 700 É um absurdo Muito bom Quem é essa carta aqui? É o Samb Ok Uma das Biju, né? O Gol vem com ataque duplo E cara Mano Perdeu Só se ele usasse as Espadas da Luz, tá ligado? Só que... A máquina não usa quando não tem nada em campo, né? Olha só, hein? Olha só o... O... Sete Caldas, eu acho, né? O Jinchurki Então fechou, rapaziada Ganhamos aí, ó Tranquilaço Mano, é o que eu falei, cara O deck tá muito OP, tá? Ele tá muito forte Killer B, né? Moço sagrado Pô, o Killer B é... É muito maneiro, né, mano? Pô Ele treinando lá o Narutinho A controlar a Akura É... É show de bola, né? É um personagem muito carismático Maravilha, então, cara Derrotamos o Sek Bora... Bora fazer uns duelinhos lá, então, nele No Free Duelo E ver se a gente dropa Alguma cartinha massa, né? Pô, tomara, velho Tomara que dá... Cara, o bom desse mod Dele ser muito fácil É que tem oportunidade Da gente dropar cartas boas Em vídeo, tá ligado? Que é uma parada que é muito rara Porque normalmente as probes São muito baixas Então pra poucos duelos Porra, tem que sobrinhar Demais, cara Demais Então Como aqui as probes São altas Na sua maioria Tem mais chance Ó, conseguimos o Haki Temos mais chances De... Ah, tem que acelerar, né? Temos mais chances De dropar uma cartinha Caprichante, né? Então vamos lá, mano Vamos que vamos aqui Focando aqui naquele Tabajara clássico Mas deixa eu... Isso Assim Deixa eu focar aqui Tá É... Vamos de big Isso Tá, aqui o narutinho Não tanca, né? É uma pena, velho Pô, na real Deu bom Eu nem me liguei No... Que tinha o... Ó, chifre demoníaco Olha o nível Eu nem me liguei Que ia ter a diferença Do meu ataque Pro... Dele em modo de ataque Ó, esse carinha aqui Tem a fusão forte Parece Ok Vamos lá Raio Massa Vamos de... Saitama Vamos de Saitama E a gente vai de Gon, né? Não Vamos de Shanks Ah, é o Ruivo, rapá Tem que respeitar o Ruivo, né? Aí, ó Ó, Sotobirama, mano Que massa, ó Alta Zort, né? Mas é uma lixa, né? Podre 2,5 Só O... O... Segundo Hokage Era pra ser mais valorizado Né, mano? Putz, aí é embaçado, né? Então aqui fechou, né? Pô Esse negócio de tirar 2k, mano É muito... Aí, ó Olha o dropzinho caprichante, hein? Esse negócio de tirar coisa É muito bom, né, mano? Vou botar aqui o Barba Tá, calma Vou botar o Gon aqui Que vai dar um ataquezão massa Top, 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 top É, mano Aqui... Tipo, o que... O que era difícil Era fazer a transição, tá ligado? A gente tinha aquele deckzinho Bem horroroso Oh, raio de Deus A gente tinha aquele deck bem ruim Que a gente veio lá do... Do torneio Que era muito fraco Aí sofreu ali Pouco pra ganhar do Atenza E do Kepura Mas conforme foi ganhando do Atenza Foi ganhando o Saitama Ganhando a... O Death Note, né? Aí foi ficando tudo mais fácil, tá ligado? Agora, pô O deck tá bem forte E tanca tranquilamente Aí o... O Sack Que normalmente seria um personagem... Oh, o Rod Jones Seria um personagem O Kisame Kisame é muito brabo Seria... Seria um personagem Que a gente teria dificuldade Se a gente fosse... Viesse de prima, tá ligado? Então aqui a gente já vai passando o carro Tranquilamente E vamos torcer aí Pra uma... Ó o Jim B aí, cara Massa Pra uma... Uma cartinha aí Top, né, cara? Vamos lá Trapezinha, pá Mas até agora Nada... Nada demais, né? Cara, esse combo aqui É putaria, né, velho? Olha isso É sacanagem com a máquina Cara, se a máquina Desse esse Jim B Eu ia ficar muito puto, cara Olha isso Ó o Killer B, né? A gente não tinha visto A arte dele, né? Então tá aí Ó, e ele tem um asterístico Ali no final, né? Significa Que o brabo Tem mais uma evolução, né? Então a gente vem de trap Tá Vamos de... Não, vamos aqui Isso Tá Aí aqui o... O Ishigo aqui Poxa, né? Pô, barba branca aqui Tá... Tá... Tá solando muito, né? Pô, eu quero... Isso Não Mas o segundo Hokage aí Que eu quero ver Se ele tava com o efeito De... De... De ganhar 500 pontos Pro... Pro cada... Cada carta Atributo água, né? Porra, é o mínimo Que eu espero, tá ligado? Porque, porra Ele é um... Ele é Hokage, cara Ele tem que ser OP, mano É muito... Aqui, Tobirama Ali não tem, cara Olha isso Que nada a ver, cara Ó Ó, o irmão mais novo Aí do Hashirama Que é simplesmente O cara mais roubado Do... Do anime inteiro E ele é podre aqui também Ele tem 3K só Mas tem um efeitinho De ganhar pontos Pro tributo terra, né? Que dá altos deck Diga-se de passagem Tem muita carta Muito forte De... De tributo terra, né? Mas a gente espera O Hashirama Tipo, porra Papo de 4K pra cima, né? Cara Foda Tá Vamos de barba Aqui Beleza Aí o Ruivo e o Barba Ah, tá ok, hein? Essa dobradinha aqui Porra A interação dos dois Cara É muito massa Quando o Ruivo Vai lá visitar o Barba, né? Antes lá da... Da guerra em Marinefort Nossa, cara Porra Aqui Aquele arco é foda, mano Nossa, mano É muito bom, né, velho? Meu Deus Tá Aqui o Ruivo já Já fez O... O seu papel, né? Porra, esse videozão Então, rapaziada Tá saindo aí no... No sábado, né? O que não é comum Aqui nesse canal Eu normalmente Não posto sábado Porque... Porque os views São menores Do que dia de semana Meio bizarro, né? Teria que... O natural Seria que fosse Que tivesse mais views Que a galera Tá mais de boa Alguns folgando E tal E... Mas não, cara Os views Costumam ter mais views Durante a... A semana, né? Mas como amanhã Já é Natal, né? Então, porra Quis trazer um videozão E eu também tô curtindo Muito essa série, né? Cara Muito Isso aqui tá muito massa, cara Porra Como eu precisava Mano, eu não sabia Que eu precisava Tanto de um mod assim, tá ligado? Bem de boa Sem estresse Só curtindo vários personagens Aí que eu gosto demais Claro que tem... Tem algum... Algumas distribuições De poder aqui Que me incomodam pra caramba, né? Tem umas coisas Que não faz nenhum sentido, né? Outras que, tipo Deveria ser muito mais forte Do que são Mas, porra Foi critério do criador e tal Uma outra coisa Dá pra relevar e tal Mas, cara Que modzinho gostosinho Ah, não tem que tá Se estressando no tech Até tive que fazer Uns techzinhos ali no set Mas também foi bem tranquilo Bem de boa A prova é alta, né? Então, caraca Foi... Foi bem easy, né? Cara Que... Que mod bom, né? Cara Não canso de dizer, mano Nossa, esse E aquele do Dragon Ball também Que era muito fácil Era outro modzinho Também maravilhoso, né? Nossa É muito bom O mod, assim Pra... Pra sair, assim Daquele senso lá De dificuldade absurda, né? Pô, o sexo Só dropa porcaria, né? Cara Pô, eu achando que Ter uma cartinha massa Aí pro videozão, né? Esse cachorro aqui Só dropando as lixas, né? Cara Pô, vagabundo, mano Vamos botar Big Mom Ah, aí deu bom Eu por um segundo Eu hesitei Achando que não... Que não teria Que o... O coisa Não... Não seria o ataque suficiente Tá ligado? Mas não Ela ganhava força extra E... E combo certinho, né? 3,900 aí Que o... Pô, Fish Tiger, mano Nossa Cara O Fish Tiger Tem uma história Muito foda Na anime, cara Ele... Que personagem foda, cara Nossa senhora, mano Porra Merecia aí Uma cartinha caprichante, né? Porra Ele... Porra Esse cara aqui foi... Foi foda, cara Foi... Foi... Foi pica da galáxia Mano Você é louco Caralho Olha o nível aqui do Saitama, mano Você é louco 6K Literalmente Um soco só, né? One Punch Man aqui Solando demais Pô, só veio porcaria, né? Cara Porra Na real Como esse personagem é muito fraco Nossa A miragem do corvo nem é tão útil, né? Porque... O bicho só... Só vem com as lixas, né? Tipo Porra Não... Não requer a dificuldade nenhuma Então, rapaziada Como eu já tô vendo que esse canalho aqui não vai dropar nada Vamos fazer aqui o último duelinho, tá? Vídeozinho bem curtinho, tá? Pra vocês aqui que não correm aí de Natal Também pra não ficar aí Com o videozão aí mais longo Bora Fazer o último duelo aqui E... E... Cara, será? Será? Será que vem uma carta massa? Não sei Espero que sim Vamos botar o Barba Branca Que foi, pô O cara que solou muito, né? Personagem maravilhoso Inclusive vai ser o cara da Thuby Nossa, olha o nível Pô, isso aqui foi só porque eu falei que tava fácil demais, cara Olha só Ele vai solar o Barba Branca Porque ele vai ficar com quatro... Não Ah, mas mesmo assim, pô Por 100 pontos O Hachib fazendo aquilo, né? Pô, mas o Saitama vai vingar gostoso Na real nem precisa usar o Death Note, né? Na real eu não vou usar o Death Note, sabe por quê? Porque usar equipe Skyrank, tá ligado? Então, eu acho que dá pra finalizar Sem usar itens Sem usar o Equipes Aí a gente... Ah, não vem com... Isso, melhor Cara, eu prefiro que use o raio do que com espadas Nossa, sem condição Então... Tá, vamos... Não, vamos botar aqui Pior que... Nossa, isso aqui não vai dar bom, rapaziada Isso aqui não vai dar bom Pera aí, vamos ver aqui Quanto que... Ele fica mais forte Ele ganha força extra, né? Pô, que cretino, mano Aqui não vai dar... Não vai dar polar, mano Que... Que canalha, cara Porra Tá Calma aí, vamos... É, vou ter que usar a... O Death Note, né? Não tem jeito O polar acabou de ir pro espaço, né? Apesar que a gente tá com mais de 7K Então, tipo, tem uma mínima, mínima, mínima chance de ter ainda, tá ligado? Se a gente perdesse Se a gente ficasse com 6.900, por exemplo Era polar 100% Como a gente não perdeu Menos de 7K Talvez no sobrinho Aí a gente consiga Pô, esse dela aqui foi bem mais massa, né? Os outros foram meio... Meio chatinho, né? Porra, ainda deu polar Foi por conta disso, tá ligado? Da gente ter... Não ter perdido muito pontos de vida Isso... Aqui é... O God Enel, pô O Enel é top Ele... Isso é... É importante, tá? Vamos... Vamos dar uma olhadinha aqui Eu não lembro de ter olhado a arte do Enel Como é que tá É mais ou menos É mais ou menos Não... Não é muito legal, não, mano Não é muito legal É Só veio porcaria Mas então é isso, rapaziada Um Feliz Natal pra geral Que tá assistindo esse vídeo Que vai assistir depois Se vocês gostam desse canal, cara Tem o meu pix ali na descrição Pra mandar qualquer valor É muito bem-vindo aí no espírito natalino, né? Pô, vai ajudar Qualquer valorzinho aí É sempre muito bem-vindo aí Pra nós, né? Ajuda bastante aqui no canal Mas de qualquer maneira Dando likezão aí Comentando se vocês já ajudam bastante Beleza, rapaziada? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis